Eu sou o Luiz Dias, Mr. Rio de Janeiro CNB 2024, tenho 28 anos, moro na cidade de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, sou estudante de Engenharia Elétrica, sou modelo e sou apaixonado por esportes e através da capoeira faço parte de um grupo de um projeto social que ajuda muitas pessoas. Também passei uma temporada fora do país, nos Estados Unidos, onde pude conhecer sobre uma nova cultura, diferentes lugares e aprimorar o meu inglês. Estarei representando o estado do Rio de Janeiro, que é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, sendo a cidade maravilhosa um alvo recorrente pela beleza de suas praias e morros. A descontração do carioca e a paixão pelo samba fazem do Rio um lugar internacionalmente desejado para o descanso e para férias. O Réveillon e o Carnaval são as principais festas da cidade, atraindo uma multidão de turistas. E como o Mister Brasil, quero ser fonte de inspiração e referência para novas e futuras gerações, impactando e criando novos projetos voltados diretamente para a sociedade. Acredito que através do esporte podemos transformar e salvar vidas. Com muita dedicação, foco, força e fé, juntos podemos realizar nossos sonhos. Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, trabalharmos em conjunto é a vitória. Nos vemos em Tramandaí no dia 8 de abril. Um grande abraço e um beijo.